Amor! Vamos tomar Netflix comigo? Ah não, Gabriele! Por favor, amor, é rapidinho! Só um filme! Por favor, Gabriele! Eu nem bati minha meta do dia ainda, cara! Eu tenho que trabalhar pra fazer dinheiro, mano! Tá achando o quê? Que dinheiro cai do céu? Nossa! Ah, eu, hein? Vou pro quarto trabalhar, cara? Não quero ninguém me perturbando, pelo amor de Deus! Pra que tanta ignorância? Não precisava ser tão ignorante assim! Que isso, mané! Só fiz dois mil e nem bati a meta do dia ainda, mano! O quê? Ih! Brenin ligando? Vai ligar! Tô fazendo o quê? Visão, pai? Tô fazendo nada não, mano! Tô em casa de bobeira! Fala tu! Pronto aqui na quadra, Brenin! Já é, pai! Vou aí agora, vou aí agora! Valeu! Tamo junto! Eita! Nada melhor do que jogar um futebol, papai! Daquele jeitão! Ninguém queria, papai! Ah! Tá indo pra onde, Lucas? Eu tô indo aqui na quadra jogar bola, amor! Não acredito nisso! Ah! Nada pra fazer dentro de casa, pô! Eu, hein! Eu queria só ver um filme com ele! Pra mim, ele nunca tem tempo! Mas pros amigos dele, ele sempre está disponível!